a tela bosqueteira instalada hoje aqui na zona norte aqui é para a janela da cozinha a tela tá aqui ó um atalho de quadro aqui tá vendo aqui a tela é uma tela removível aqui na lateral tem escovinha uma tela removível abertura e o fechamento do vidro fica normal não atrapalhe nada essa aqui foi da cozinha esse aqui é do banheiro do banheiro são com quatro travinhas se precisar tirar só de estrava aqui ela é removível em volta todo dia dela tem borrachinha que na hora que encostar na parede para ver tá legal vou deixar aqui que daqui a pouco eu ponho ela aqui a tela da cozinha para colocar na porta da cozinha né vou colocar uma tela e pode fazer almoço ou ficar de noite que não vai ter problema de entrada de inseto nem nada aqui em volta até aqui ó esse aqui é o quadro dela e esse aqui é a tela é a janela do quarto com travinhas em volta dela também tem borrachinha tá vendo aqui ó aqui ó e aqui é só com as travinhas para tirar só destravar sem removível a claridade e ventilação interna da casa pelo normal não atrapalha em nada Qualquer dúvida, orçamento telefone 996-9269-61.